Como está o seu hype para Exclamação de Atena? Deve chegar na próxima semana e nesse vídeo eu gostaria de apresentar para vocês como que foi o desempenho da Exclamação de Atena e de algumas outras unidades como o Afrodite Divino também estreando aqui no servidor chinês e uma build bem peculiar de Defton com o Afrodite. Então bora lá conferir alguns times utilizados aqui no servidor chinês e vamos lá. Para começar, Exclamação de Atena, vergonha, sinônimo de vergonha, ninguém utilizou Exclamação de Atena, então se você já queria ver gameplay da Exclamação de Atena até hoje eu não encontrei gameplay da Exclamação de Atena, eu já não vou procurar mais, eu já desisti e enfim, a galera não está gostando, eu não gostei tanto assim da Exclamação de Atena na minha review que eu trouxe aí para vocês, para quem não viu, vou deixar nos cards aí indicado no final do vídeo, também vou apresentar para vocês, mas não apareceu. Estamos aqui, né, vários da Blue War, eu estou gravando esse vídeo na segunda-feira, então não sei quando que vai sair esse vídeo para vocês, porque eu vou postar a primeira parte versus o Afrodite Divino e as nossas atualizações, né, eu não sei se vai sair na terça ou mais para o fim de semana, mas olha só, veio aqui o Afrodite Divino, né, perdeu, aqui é três luzes, né, então esse primeiro time aqui venceu todos, então um de boa, o outro desistiu. Esse aqui é o que traz a build de Death Tool no tapinha, vou mostrar para vocês como que foi essa estratégia, achei muito legal, para quem quer usar aí o Death Tool, está muito bom, né, a gente vê que o Afrodite Divino venceu e aqui também o Afrodite Divino venceu, então está com uma participação muito AP aqui, né, o Afrodite Divino, e esse aqui também é um Afrodite Divino mais focado em Speed, ó, Afrodite Divino Speed, essa é a primeira Afrodite Divino Speed que encontro, vamos lá então para a play aqui, para vocês darem uma conferida, que essa play foi muito legal, essa é a primeira build que eu vejo do Afrodite Divino Speed, e aproveita esse momento, galera, para deixar aquela moral com seu like, a sua inscrição, e se você compartilhar, vocês estão ligados, ajuda demais o Nen, né, trazendo aí uma build inusitada para vocês, então olha só, o cara está ali com um time, até razoavelmente rápido, né, com Kano, Athena, que são personagens bem rápidos, mas graças ao Death Tool com um desacelerador, dando dois ataques, e ainda o vento moderado que diminui a speed, todo time do cara, todo time do cara, está jogando primeiro, inclusive o Afrodite, que é um dos personagens mais lentos do game, e aí todo mundo ataca primeiro, Tarnatus ajudou a destacar aqui o Afrodite com 6, né, stacks ali, depois vamos esperar, ele gastou 3 de energia com Kano, e o Afrodite, né, Gann, ficou com 9 ataques, mais o bônus da outra mocinha ali, e pronto, ó, ele errou, ele usou a timidez de Afrodite no primeiro ataque, já eliminou todo mundo, eliminou 5, até o Kano, se não me engano, ele eliminou, eu só não sei por que o Afrodite não deu 2 ataques, ele usou skill 2 ou 3, eu não reparei nisso agora, recuperou vida, né, por causa do, do, como é que fala, do sangramento, mas aí o sangramento causou reflete do shield, e aí ele falecer, mas a gente vê que o Afrodite aqui, ó, deu uma mitada, graças ao Death Toe também, não podemos ignorar que o Death Toe teve uma parte espacial estratégica muito boa, e foi o único player que ousou jogar com o Death Toe, e ainda deu aquela mitada, aqui ele só teve dificuldade de vencer por causa da Atena Imortal, o Kano ficou invisível, agora que ele vai ficar visível, né, mas o outro Kano vai desembolar ali, e aí ele vai vencer. Então, achei muito da hora essa play, gostaria de mostrar esse combo, e, logicamente, quem que vai animar a upar o Death Toe para fazer esse esquema aqui. Obviamente, o Death Toe, ele é um personagem muito lento, tá certo? E, assim, muito lento não, ele tem velocidade de A, né, então, ele usou o Death Terus para fazer escombinho, e somente com o Saksapura, aumentando dano de todo mundo, o Kano, gastando 3 de energia, o Death Toe gastou 2 de energia, tá, então, foi 1 da Artemis, ativação de plano, 2 aqui do Death Toe, né, no caso, então, já gastou 3 aqui, que ele já usou, né, o Shabababadá, depois o Kano gerou as suas próprias 3 de energia, tá certo? Para, para ele atacar ali com a Afrodite, ou ele usou ataque básico, ou agora eu não lembro, deixa eu ver, 1 de energia, 2, 3, é que tem a energia aqui do Saga, né, então, acho que aqui ele gastou, deu ataque básico, e com o Afrodite, ele deu aí a sua skill 2, por isso que ele não deu ataques extras, né, então, ficou faltando somente 1 de energia para o todo combo funcionar, você pode tentar arriscar, usar o silêncio, né, com o nosso amiguinho aqui, que ele, independente, ele vai dar o Shabababadá automaticamente, quando você coloca o silêncio no primeiro, só que aí talvez o Afrodite, ele não fique, acelere tanto na fila, se a build do inimigo for uma build mais rápida, igual tivemos aqui um Matene e um Kano, que são unidades bem rápidas, né, mas foi uma estratégia legal, eu gostei demais, o Shun Sapuro, que incomodou bastante, né, ele só o Shun Sapuro com Reflect, eliminou o Death Toe, eliminou aqui o nosso amigão, como é que fala, Afrodite, mas fica aí algum teste para quem quiser brincar de, deve tocar um personagem muito barato, você que despertou ele, você só upa a skill 2 e a skill 3, aqui você só precisaria de upar a skill 2, né, nessa situação, que você vai usar somente a skill 2, que aqui está no nível 5, mas é isso, para esse combo você só precisa dessa daqui, para ele causar a desaceleração, ok, e fechou. Agora, os próximos times, só para mostrar aqui para vocês, né, Afrodite aqui perdeu, usando aqui o combinho de Ophel, né, com Sorrento, mas depois aqui o Afrodite venceu de novo, tudo certinho aí para o Afrodite, o outro time não usou o Afrodite ali, se eu não me engano, estão aqui os times de cima, já vimos todos, vamos ver os times de baixo, poucos times, né, aí no próximo dia vai dar para ver mais, se eu ver alguma gameplay diferenciada, eu trago aqui para vocês, esse é uma build gastadora de energia, com Afrodite divino, que venceu aqui, vamos ver a build dele aqui, ó, Vibora, beleza, esse daqui é Vibora, sempre a skill aqui, ó, skill 2, ó, eles estão economizando na skill 2, exclamação de Atena não está aparecendo aqui, tá certo? Como vocês podem ver, eu vi aqui de Fuxia também, né, um ou outro aparece aqui de Fuxia, e esse aqui venceu de Fuxia, Afrodite, o enrate dele, ó, de quimera, sem duplo turno, que eu recomendo quimera com duplo turno, tá, assim, fantástico, fantástico mesmo, o desempenho do Afrodite, invejável, como a gente já imaginava, todos os Afrodites divinos, que venceu, né, praticamente, aqui, ó, todos, Afrodite divino, venceu, ó, lá, venceu, só aquele primeiro lá, que perdeu, mas, assim, só esse aqui que perdeu, foi o único Afrodite divino que perdeu, mas o time do cara perdeu todo, é um Afrodite de Fuxia também, e pra curiosidade, eu não sei se eu mostrei aí, mas deixa eu mostrar aqui, esse aqui tá de céu e terra, né, como é um time speed, caramba, o cano tá de fada, é, cadê aqui, Afrodite, gente? Afrodite, esse aqui tá de céu e terra, bem peculiar também. Então é isso, galera, o que eu posso dizer pra vocês, Bilk Sangramento, flopou, Exclamação de Atena, flopou, Afrodite divino, mitou, Death Toe, mostrou uma nova estratégia aí, pra quem não viu ainda, essa estratégia do Death Toe, e, obviamente, é, eu gostaria de saber de vocês, se vocês estão utilizando o Death Toe pra alguma outra estratégia, comenta aí, que, inclusive, ele não está de desacelerador, hein, galera, ele está de elfo de sangue, pra aumentar mais o dano do Afrodite. Incrível esse cara, eu só posso dizer que esse cara aqui, jogou incrível, ajudou bastante ali, o Thanatos, né, a causar dano ali no Afrodite, pô, legal demais, curti demais. Se vocês têm alguma outra estratégia, combo com o Death Toe, comenta aí, que eu ainda tenho que fazer minha live do Death Toe, pra apresentar pra vocês, né, o meu CR, e fazer, vai sair essa semana, essa semana eu vou fazer review aí, do Death Toe, e esse aqui, me inspirou a fazer algumas builds com eles. Então é isso, vou ficando por aqui, só queria apresentar aí mesmo, o desempenho, então quem está muito hypado, ou está em dúvida, com a exclamação de Atena, tá um alerta aí, né, não foi aprovado no servidor chinês, e vamos ver como que vai ser aí, o seu lançamento no Global, semana que vem. Então é isso, a exclamação de Atena, deve ser lançada na próxima semana, deixa eu confirmar aqui, a data, ou ele vai chegar no dia 24, ou dia 31, mas eu acho que tem grande chance, de chegar no dia 24, né, com o evento do Lune, e é isso, flopadíssimo, e se ele chegar no evento do Lune, tem grande chance do Tarnatus, sumi, mas se puder selecionar a exclamação de Atena, Tarnatus, fica aí, melhor pra galera, mas ele sendo acionado também, Tarnatus talvez será acionado, no, na poeira divina, ou vai ser acionado, o Shura, é dúvidas, 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 vamos ver, cenas dos próximos, data mining aí, ver se vai ser inserido, o Tarnatus ou não, valeu, e fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho